Olá estudante, está tudo bem com você? Eu espero que sim. Sou o professor Adonias Novaes da disciplina de ensino religioso. Muito bom estar aqui com você para juntos aprendermos sobre um tema muito importante e necessário. Por isso é que amo a disciplina de ensino religioso e juntos vamos fazer uma grande festa do conhecimento. Antes de iniciar a nossa aula, você não pode esquecer de registrar a sua presença usando esse QR Code que vai aparecer em sua tela com seu celular. Combinado? Vamos também passar algumas informações importantes a todos que estiverem nos acompanhando. Esta aula foi planejada para os anos iniciais e tem como objetivo trabalhar a seguinte habilidade, identificar elementos da tradição oral nas culturas e religiosidade indígenas, afro-brasileiras, ciganas, entre outros. E o objetivo da aula é o seguinte, perceber o valor e importância da tradição oral nas culturas e nas religiões. Apresentações feitas, agora vamos para a nossa aula. Nesta aula vamos conhecer algumas narrativas sagradas relacionadas às religiões. Algumas dessas narrativas foram transmitidas por meio da tradição oral, outras foram escritas e reunidas em livros sagrados. Para despertar o interesse e a curiosidade pelo tema, podemos começar fazendo algumas perguntas e respondendo em um momento de reflexão. Primeiro, como você imagina que a escrita teve início? Você tem ideia de por que os textos foram escritos? Por que alguns grupos religiosos não escreveram? Não escreveram seus ensinamentos e sim os transmitiram oralmente de geração a geração? E por fim, por que é preciso respeitar os livros sagrados e as histórias contadas oralmente em cada grupo religioso? De acordo com as diversas culturas e religiões, o mundo pode ser entendido de formas variadas. Por isso, existem distintas narrativas sagradas, que podem ser escritas ou orais. Além disso, é possível expressar a religiosidade de diferentes formas, por meio de palavras, de cânticos, músicas instrumentais, danças, entre outros. Vamos refletir um pouco a respeito da transmissão oral das narrativas sagradas de diferentes povos e grupos religiosos. Os povos indígenas, por exemplo, transmitem suas crenças e suas tradições de uma geração a outra por meio das histórias dos antepassados, que se relacionam com o cotidiano atual das aldeias. Os cantos e as danças também estão muito presentes nas manifestações religiosas desses povos. Isso também acontece nas religiões afro-brasileiras. No candomblé, por exemplo, o pai de santo e a mãe de santo mantêm vivas as histórias dos antepassados de origem africana. São eles que transmitem às novas gerações os ensinamentos, os símbolos e as práticas de sua religião que incluem, ainda, cantos e danças. Além da tradição oral, existem os textos sagrados que, escrito desta maneira, compõem diferentes livros sagrados e contribuem para que cada religião preserve seus ensinamentos. Eles também são uma maneira de transmitir uma crença religiosa a diferentes gerações e povos. Abordam conhecimentos, histórias, valores e orientações sobre as formas de crer e de realizar rituais e celebrações. Apresentam ainda as regras que devem ser respeitadas por um grupo religioso, a fim de que o modo de agir de cada um seja considerado certo e de acordo com o bem. Há diferença significativa entre os textos de várias religiões, mas há também uma semelhança importante. Eles apontam o desejo de Deus ou das forças sobrenaturais de que os seres humanos sejam bons, justos e solidários. Além disso, em cada região do planeta, alguns textos são mais acessíveis do que os outros. Logo, alguns povos podem não ter informações acerca dos livros sagrados que são muito conhecidos e respeitados por outros. Ainda assim, eles terão suas próprias narrativas, orais ou escritas, contendo orientações de como as pessoas devem se relacionar com Deus ou com os deuses e de como deve ser a convivência entre eles. Antes de continuar a nossa aula, vamos propor um momento de interação. Você conhece ou tem um livro sagrado em sua casa? Dependendo da religião que você e seus familiares participam, pode ser que tenham. Vou dar uma ideia. Momentos depois da aula, você pode conversar com seus familiares sobre esse livro sagrado que tem aí no seu lar. Você sabia que a Bíblia, o livro sagrado do cristianismo, é o livro mais vendido no mundo? Segundo a Sociedade Bíblica do Brasil, ela já foi traduzida para aproximadamente 3 mil idiomas diferentes e alcançou um número impressionante de exemplares vendidos, cerca de 4 bilhões. Não é para menos que o livro, uma coleção de textos religiosos de valor sagrado que narra as interpretações religiosas da época, é o mais vendido há mais de 50 anos. A tradução realizada da Bíblia para as diversas línguas é muito próxima da original, fato garantido pela sociedade bíblica de cada país no mundo. Apesar da existência de diversas formas de comunicar na atualidade, a tradição oral na religião ainda é muito forte, pois através dela os líderes religiosos costumam passar as crenças para seus seguidores. Há alguns povos que através dessa prática da tradição oral vão adquirindo os conhecimentos religiosos. Vamos conhecer como exemplo essa busca nas tradições indígenas, que sugere em repensar sobre o nosso conceito acerca desses povos, sua sabedoria e cultura. Conhecer as expressões religiosas dos povos indígenas permite compreender melhor a sua cultura e superar o preconceito que muitos ainda têm em relação aos indígenas e o seu modo de vida. As influências da cultura dos europeus e das religiões, principalmente de matriz cristã, impregnaram suas crenças e costumes, na maioria das vezes de forma negativa, levando muitos indígenas a perderem a sua identidade. Cabe hoje a todos os cidadãos conscientes defender os direitos da liberdade e dignidade dos povos indígenas do Brasil. Os indígenas, acima de tudo, devem ser respeitados como seres humanos. Sua cultura precisa ser preservada, conhecida, resgatada e valorizada. Como acabamos de perceber, o conhecimento religioso dos povos indígenas é alcançado pela tradição oral, através da sabedoria dos antepassados, ou seja, dos participantes da tribo do passado, é preservada através da oralidade. Honrar os ancestrais constitui-se o centro da ética religiosa indígena. O texto sagrado é transmitido na forma oral. São histórias míticas que os sábios anciões contam oralmente para toda a tribo, preservando assim a sabedoria e a tradição. Os mitos falam geralmente da origem e transformação do universo, da vida, das outras nações indígenas, dos fenômenos de ordem espiritual ou sobrenatural que acontecem com as pessoas na aldeia. Contam como os homens aprenderam a cultivar a terra, a fabricar os instrumentos, qual a posição de sua sociedade tribal em relação a outras que instituem as suas regras sociais e ritos religiosos. O que acontece com as pessoas depois da morte? Atualmente, porém, algumas comunidades indígenas utilizam a escrita. Os povos indígenas ainda hoje sofrem discriminação e injustiças. Muitos são expulsos de suas terras. As florestas são destruídas pelos vadeireiros e exploradores de minas. As águas são poluídas e os animais exterminados. Por causa disso, muitos indígenas perderam o rumo de suas vidas. Muitos vivem em um e um com as condições desumanas, em reservas ou nos subúrbios das cidades. Mas também existem algumas tribos, como os Yanomamis, no Alto Xingu, Mato Grosso, que já encontraram formas de conviverem com a civilização moderna sem perder o seu referencial cultural. Segundo pesquisadores, ainda há algumas tribos no Brasil vivendo nas selvas amazônicas que não tiveram contato com o homem civilizado. Vamos fazer uma atividade para perceber se você está aprendendo o que foi proposto para a aula. A pergunta é o seguinte. Qual é o livro sagrado do cristianismo mais vendido no mundo? Letra A. Tripitaca. Letra B. Tempo para você responder. E aí, responderam? A resposta é a letra C. A Bíblia é o livro mais lido no mundo. Se vocês acertarem, eu acredito que sim. Parabéns! Vamos continuar. Vamos conhecer as religiões de origem africana com a sua tradição oral e o seu conhecimento e suas orientações religiosas aos fiéis. A presença das religiões de origem africanas no Brasil se deve à entrada de muitas pessoas trazidas da África e submetidas à escravidão. Desde o século XVI até o século XIX, estima-se que cerca de 4 milhões de africanos foram forçados a abrigar durante esse período, proveniente de diferentes regiões africana e pertencente a diferentes grupos étnicos, ou seja, de vários lugares do continente africano. Os grupos religiosos afro-brasileiros, as tradições religiosas de matriz africana, também chamadas de religiões afro-brasileiras, abrangem os vários grupos religiosos nascidos das tradições culturais e religiosas trazidas da África e que aqui se mesclaram entre si, constituindo-se como um forte fator de resistência à escravidão. Dessa forma, deram origem a diversos grupos ou denominações. Candomblé, presente principalmente na Bahia, mas também em outros estados. Umbanda, presente praticamente em todos os estados brasileiros. Xangô, no Recife, Xambá e Catimbó, nos estados do Nordeste. Tambor de Mina, no Maranhão, o Molocó, no Rio de Janeiro. Batuque, no Pará e nos estados do Sul. A primeira religião que vamos conhecer, o Candomblé. A palavra Candomblé significa cantar e dançar em louvor e é a origem do bando. O Candomblé é o símbolo da resistência dos negros contra a escravidão no Brasil. Nos seus ritos e mitos, pouco se fala da história da tremenda travessia da África para o Brasil através do oceano ou da violência desagregadora dos trabalhos escravos a que foram submetidos. Mas prevalece a ênfase no culto à presença dos orixás, as forças da natureza mediadoras do ser supremo chamado de Olorú ou Oludumaré. Nos espaços sagrados, ao seu poder de influência nos comportamentos dos adeptos. Foi organizado a partir dos diversos cultos árvores desde o início da chegada dos diversos grupos étnicos introduzidos no Brasil pelo tráfico de escravos. Não é apenas uma religião de pessoas negras, é também apreciada por um vasto contingente de pessoas de outras etnias presentes no Brasil. O culto geralmente termina com um jantar aberto ao público, feito com alimentos sagrados à comida dos orixás. A Umbanda é uma religião tipicamente brasileira, organizada a partir dos cultos afros, crenças católicas, filosofia espírita, pagelança indígena e esoterismo. Existem diferentes grupos de Umbanda, cada um enfatiza determinado aspecto de sua doutrina e prática, mas existem também pontos doutrinários comuns a todos os grupos. A Umbanda tem como lugar de culto o templo ou o terreiro ou o centro, que é o local onde os Umbandistas se reúnem para a realização de seu culto, conhecido como giras ou sessões. Essa religião devia ser tipicamente brasileira, dedicada à veneração de espíritos, de caboclos, índios, ciganos, baianos, crianças e pretos velhos. O interessante é que nas religiões afro-brasileiras, boa parte do conhecimento é transmitido oralmente. O texto sagrado é transmitido na forma oral. serve-se de mitos, lendas, canções, contos, danças, provérbios, adivinhações e ritos para explicar, vivenciar e perpetuar suas crenças e tradições. Com esse afetizado, percebemos que a crença dessa religião só pode ser entendida por meio da experiência participativa, Daí a importância dos rituais e símbolos no culto afro-brasileiro. Até aqui, aprendemos que as religiões transmitem ensinamentos, valores, costumes, mandamentos, fatos históricos e normas por meio de narrativas sagradas. Elas podem ser transmitidas pela tradição oral ou registradas em textos e livros por pessoas consideradas inspiradas. De modo geral, as religiões orientam as pessoas a fazer o bem, sendo verdadeiras, justas e solidárias. E quando alguém coloca esses ensinamentos em prática, o bem alcança outras pessoas ao seu redor. Afinal, os seres humanos vivem em comunidade e as atitudes de uns vêm em consequência sobre os outros. Vamos fazer uma atividade? Quer dizer, mais uma? Nesta aula, aprendemos sobre a importância da tradição oral nas religiões afro-brasileiras. E podemos perguntar O que é a tradição oral? Letra A É uma transmissão pela internet? É uma transmissão pela fala? É uma transmissão pelos livros? É uma transmissão pela Bíblia? Tempo para você responder. E aí, responderam? Bem, quem respondeu a letra B, acertou? Parabéns! Ainda quero propor um desafio. Olha que legal! Faça um texto ou um desenho sobre o tema estudado nesta aula E mande para nós através do QR Code ou através do número do nosso WhatsApp Vamos ficar muito feliz em receber a sua atividade. Assim, vamos perceber que você realmente entendeu o tema que foi ensinado. Você pode fazer e mostrar aos seus professores na escola também. O que acha? Ainda dá tempo de registrar a sua participação usando esse QR Code que está aparecendo na tela da sua TV com o seu celular. Vamos agora fazer uma revisão do que aprendemos em nossa aula. Nós aprendemos diferentes formas de expressar a religiosidade, transmissão oral nas religiões afro-brasileiras, os textos sagrados, diferentes textos religiosos, tradições indígenas, tradição oral indígena, candomblé e umbanda. E, por fim, orientações para o bem comum. Muito bem! Eu espero que você tenha gostado da nossa aula. Afinal de contas, toda a equipe do Dever em Casa na TV tem como objetivo levar a todos os nossos estudantes o melhor e proporcionar a cada aula uma grande festa do conhecimento. Um forte abraço do professor Adonias e não esqueçam, mesmo distante, nós estamos juntos. Tchau, tchau, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho